Instituições de ensino superior interessadas em fazer parte do programa Universidade para Todos já podem aderir ao ProUni. O prazo começa nesta sexta-feira e vai até o dia 5 de dezembro. A adesão deve ser feita exclusivamente pelo sistema informatizado do ProUni na internet. Mais informações no endereço que aparece na tela.